A confirmada já está há muito tempo, no ano de 2015 tentaram de todas as formas dizer que não era candidato, que o FDB não deixava e isso já passou. Nós estamos em outro momento, agora a estruturação justamente da pré-campanha será fundamental. Nessas eleições e as próximas eleições a pré-campanha terá um efeito bem maior do que a campanha. E esses três meses, maio, junho e julho, nós estaremos otimizando todo o nosso tempo, todo o nosso espaço para divulgar a nossa pré-candidatura, a pré-candidatura dos vereadores, formatar o jurídico, a parte contábil e principalmente a parte mídia. Deputado, como é que o senhor vai fazer para desmistificar o discurso dos seus opositores no seu nome citado como dívida aí na Lava Jardim? Olha, isso aí não me atinge de jeito nenhum. Primeiro porque eu não sabia que fazer requerimento de combate à corrupção era crime. Isso foi um episódio acontecido em 2013 na Comissão de Finanças e Tributação que eu já expliquei publicamente. Agora, quem tem que dar explicações de corrupção são os meus adversários. Por exemplo, o efeito Lagoa, Parque Solão de Lucena, o cidadão tirar 200 mil toneladas de lama da Lagoa, você imagina o que é isso? Eu pedi para o engenheiro calcular o que é que aconteceria com a lama tirada, dita pelo prefeito, do fundo da Lagoa se botasse em cima da lama da Lagoa. Daria um prédio de 5 a 6 andares em toda a superfície da Lagoa. Não saiu isso de lama lá. Então, quem tem que explicar processos de corrupção é quem se envolveu, por exemplo, com jampa digital. Eu não. Eu estou com minha consciência tranquila do meu dever cumprido. Como é que você analisa os outros fatos, o afastamento, pelo menos até então, temporada da presidência de uma ascensão de Michel Temer ao governo federal? Não é um momento que o Brasil gostaria de viver. O impeachment é sempre um processo traumático. Um processo que é constitucional, que é legal, que é politicamente correto, mas que não é uma coisa que o Brasil iria querer, até porque esse governo foi um governo construído com o apoio do PMDB. Mas, infelizmente, perdeu credibilidade popular, perdeu credibilidade para fora, quebrou o país, tem problemas gravíssimos de ordem ética, de ordem moral, sem apoio no Congresso Nacional e o impeachment foi a ferramenta necessária para devolver o Brasil a sua vida democrática, para que o Brasil possa melhorar na questão econômica, para que o Brasil possa regularizar-se do ponto de vista de ações para a infraestrutura do país, e eu não tenho nenhuma dúvida de que Michel Temer cumprirá esse papel com muita distinção, porque tem equilíbrio, tem perfil para isso. A ascensão de tempo do governo federal dá uma sobrecarga à sua campanha aqui, João Pessoa? Eu tenho respondido assim, se Michel acertar naquilo que ele se propõe acertar, que é a política econômica, ele já está dando uma grande ajuda ao processo eleitoral do seu colega, do seu companheiro Manuel Júnior aqui na Paraíba. Eu só tenho que agradecer muito a ele, ter vindo em janeiro, lançar minha pré-candidatura, e eu tenho uma absoluta convicção, durante toda a semana passada e essa semana, estivemos juntos, e Michel, preocupado, Manuel, como é que está a sua eleição? Nós estaremos apoiando, obviamente, o apoio, o apoio moral, o apoio formal de um companheiro de partido, com certeza ele haverá de estar aqui em João Pessoa pedindo votos também no momento oportuno. Só para a gente fechar, Pernambuco com quatro, me parece, cinco ministros, a Paraíba até agora não consta o nome de parembano na lista dos novos ministros do governo Temer. Como é que você anda a lista disso? O presidente Michel Temer está fazendo um governo que é um governo efetivamente de transição, porque ele nem efetivamente está na condição do presidente, o presidente tem exercício. Para compor essa articulação política com o Congresso Nacional e montar a sua equipe, ele não distribuiu por estados, ele distribuiu dentro da equação política para os partidos ou blocos partidários indicarem nomes que tivessem competência, que tivessem, vamos dizer, afeição ao cargo para compor a sua equipe. E montou uma equipe muito boa, atendendo a parte política, mas também atendendo o critério técnico que é importante para a condução de pastas importantes, como da saúde, da educação, a pasta da fazenda, que tem o Henrique Meirelles, pastas importantes para o futuro do Brasil. Bom, o afastamento de Dilma é temporário, até 180 dias, Michel Temer fica no exercício, mas vai enfrentar um período de muita estabilidade. O governo teve vários protestos em frente aos diretórios do PMDB. Como é que o governo pode reagir a esse tipo de instabilidade? Olha, protesto é sempre da democracia. Agora, vandalismo, agressões, é condenável, até porque essas pessoas que assim estão fazendo não têm respeito às leis no Brasil. Impedir que as pessoas trafeguem nas rodovias ou obstruir rodovias, pichar prédios públicos ou prédios de partidos políticos, isso não faz parte da boa democracia. O senhor pretende, como parlamentar, tomar alguma providência em relação ao que vem acontecendo aqui, na Senhora da República, por exemplo? Olha, nós vamos denunciar. Cabe à autoridade policial local proibir esse tipo de coisa, né? Eu tenho a impressão que a autoridade policial local responde ao senhor governador. Se ocorrer algum dano ao patrimônio do PMDB ou algum patrimônio público, quem tem que responder é o senhor governador do Estado. Sistema Correio. Com você somos mais.